Fui perdido, mas Jesus me libertou Deu-me graça, me encheu do Seu amor Tenho agora a liberdade pra cantar Ao Seu nome louvo, não posso parar Venço tudo em Seu nome, venço até o tentador Jesus Cristo me garante, eu confio no Senhor Não há nada nesse mundo que me possa destruir Jesus Cristo é quem me guarda, sim, me guarda até o fim Eu agora vivo tão feliz A Jesus eu canto mais Eu agora vivo tão feliz Jesus é a minha paz Quando sofrem por não conhecer a Deus Derrotados vivem sempre em ilusão Aparentemente pode até sorrir Mas não sente o prazer que eu sinto aqui Não há razão para viver Sem Jesus no coração Não existe alegria Só Jesus nos dá perdão Toda minha iniquidade No Calvário já levou Ele é o Filho de Deus Só Jesus é o Filho de Deus Só Jesus Cristo é o Senhor Eu agora vivo tão feliz A Jesus eu canto mais Eu canto mais Eu canto mais Eu agora vivo tão feliz Jesus é a minha paz Eu agora vivo tão feliz A Jesus eu canto mais Eu canto mais Eu agora digo Sou feliz Jesus é a minha paz Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh